E aí meus amigos, temos aqui esperando pra carregar já Tem que passar na lavanderia pra deixar minha roupa Pra lavar, e aí? Encheu a caixa? Cita, duro! Pra me ter passado ontem lá no... Eu ia passar ontem lá no Petropel, mas acabei esquecendo Passar agora lá na... Indo embora, eu vou passar lá Aí depois, quando eu subir eu pego Ó Não ficou tão feio o Ford Quero passar lá no meia-oito hoje Eu vou comprar duas badaninhas Igual a da dianteira, ó lá Da Fordzinha Pra botar Aí vai ficar mais bonitinho Fazer as portezinhas aqui pra botar minha platinha também Vou enrolar o Marcio pra não trocar a sinaleira Deixar essas... Sinaleira originalzinha Bem mais bonitinha, né? Que louco Vou botar duas badaninhas igual a daquela ali, ó Igual a da Ford, né? Aí vai ficar atinado aí Vai ficar bonitinho Cê tá doido Agora eu vou deitar um pouquinho, né? Vai esperar carregar Vai demorar um pouquinho ainda Deixa eu dar uma apertadinha no acelerador Que tá... Não tá acelerando tudo Perde muita pressão daí na subida E é isso aí, né? Segundo ouro Não é sempre que eu te entendo Já tomaram água hoje E já esperando pra carregar Cê tá doido o dia todo aqui, João E eu achei que ia ser rápido Mas só achei também, né? Não consegui nem dormir Só nem... Uma hora que eu tava dormindo Chamaram pra carregar Carregar? Não, encostar aqui pra carregar Tirei e agora não carrega, ó Ui, descrema O cara falou que... Falou que o garfo da empilhadeira tá ruim Coisarada Daí vai demorar um pouquinho pra carregar Ele tá meio enrolado Ai, tem mãe esperando, né, moços? Nem sei o que que é que vai carregar Se vai carregar a chapa de ferro, sei lá Eu vou lhe perguntar se já vai agilizar ou não Se eu vou buscar uma água Toma água, 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 pá Aí, ó, tem mais uma garrafa, ó Água pra hidratar o corpito Minalba É, meus amigos Graças a Deus, tem uma acelerando Ó, o som vai começar a enlouquecer E eu vou começar a enlouquecer E, ó, ó Meu Deus do céu Tô dando uns pipocos Tulelo Aí, ó, tem um carrinho carregadinho Arroxandinho Em busca do Campina Grande do Sul Descarregando lá amanhã cedo Tudo certo, ó Olha o céu Como é que tá Parado melhor Pra tomar um banhão Comer um negócio Tipar Aí Ó, eu sei quem jogar pro chão Esse negócio Nossa, mas ficou dianteiro Meu Deus do céu Ai, vou sofrendo aqui em Curitiba Com essa carga do campo Mas fazer o que? Vamos, Dali Que eu tô esperando só por Dali Cê tá doido O dia todo lá Esperando pra carregar isso aí Olha, por amor de Deus Agora temos aqui na Chieta Aqui pra pegar o O Rodoanel lá E Dali Isso aí aqui no São Bernardo do Campo Vai pegar o Rodoanel ali E Dali Na Regis Que tem curva Bom que eu vou chegar lá na Regis Uma Uma horinha boa Não vai estar tão movimento Tomara que não Obrigado Meu Deus do céu Ai, ai, ai Vamos mudar Que a semaninha começou boa Oh, graças a Deus Descidado Ei, Rodoanel Que não acaba mais Mostra, é louco Nossa senhora Meu Deus do céu Olha, ai, 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 ai Já me estressei Tá porque, olha aí A coisa que eu odeio É dar com o carro da dianteira Nossa senhora do céu Tá ruim pra andar O cara passa no buraco Dá-lhe um estouro Parece que tá destruindo tudo Aí Uma apulação do cão, olha Ai, é pra acabar Tá, né, meus amigos Agora, fazer o que? Não, eu faço Empresadinho, né O 15.200 Parece que tá com mais Para o meu hoje Vou aproveitar pra apertar Esse pedaço do acelerador Aqui pra ver sim Se dá uma melhorada E aí, e aí Rodoanel Tá descreendo Cê tá doido Catinha de queimada Pegando fogo na caixa d'água Nossa, catinha não Chegando de queimada Não, tão sentindo aí Chegando de queimada Ai, calvado Aí, olha só Meu Deus Quase chegando a réis aqui Tomara que não deixe tudo trancado É meio difícil Seis e meia agora Até nem tapecelei que eu vou pegar tudo naquele jeito Movimentão do cão E o cara falou da carga pra mim Ó, tu consegue tá até as duas horas lá Que a carga tá pronta E não sei o que Cheguei lá Não era uma hora Era meio dia e meia Pra eles me carregar Cinco horas da tarde Olha Achei que eu ia sair cedinho Mas fazer o que, né? Nem tudo é como a gente quer A gente vai ficar aí, olha Tu não vai fazer o perfeito Me estressei Tô estressado Eu sou um cara que eu me estresso fácil com as coisas Uma coisinha de nada Eu já me estresso Que é virado no saci, cara E daí já viu, né? Ai, eu não posso ser assim Tentei que mudar Meu Deus Eu não posso ser muito estressado Ai, eu me estressei com o som já também Que tá dando uns estouros ali Até um soco já no painel ali Voltou ao normal Tudo na base do carinho É isso aí, vamos Vamos com calma Que no final dá tudo certo 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 Obrigado.